A cerimónia da terceira edição da Semana do Bebê aconteceu na Ilha do Maio, sob o lema Todos Juntos pela Primeira Infância, na luta contra a anemia em Cabo Verde. O ministro da Saúde e da Segurança Social, que a fez presente no evento, realçou que em relação à anemia, a meta é reduzir a taxa de prevalência em 20%, contribuindo assim para o alcance de alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Diz haver todas as condições para alcançar essa meta, tendo em conta também que o país já conseguiu criar condições para alcançar bons níveis de segurança alimentar e nutricional. Pelo que pede o engajamento de todos os intervenientes, diz Arlindo Rosário, o maior problema não é do acesso à alimentação, mas sim a qualidade dos alimentos que é consumido. No caso da Ilha do Maio, diz que apresenta bons indicadores da saúde, nomeadamente a mortalidade infantil e materna. De igual modo, o representante da Unicef salientou que os bons indicadores do país têm demonstrado que há um rigor, empenho técnico, político, face aos objetivos estipulados pelo país e que vai ajudar Cabo Verde a atingir os ODS. E ainda durante a semana, está programada uma ação de sensibilização sobre a anemia e estratégias de luta para sua redução, com monitores e cozinheiras dos jardins infantis e as escolas da Ilha do Maio.